A capacitação começou na quarta-feira e encerra hoje. Uma atualização importante para os servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e para representantes de entidades não governamentais. Hoje nós estamos com uma formação sobre o sistema IDS que é usado na assistência social. O que eles fazem na assistência social? Cada setor lança todo dia o que eles atendem na assistência social, se eles dão cesta básica, se eles dão roupa, tudo é acompanhado nesse sistema. Qualquer pessoa pode acessar lá, vai saber que a cesta básica foi para o tal fulana, para o ciclano. Então é tudo controlado pelo sistema IDS. E hoje eles estão aqui fazendo uma atualização, que todo ano tem atualização e hoje eles estão atualizando. Alex é consultor de implantação do IDS Social. Explica que o sistema permite a integração de cadastro entre a Secretaria, o CRAS e o CREAS, disponibilizando assim um histórico único e detalhado para o acompanhamento de todas as atividades desenvolvidas. O IDS é um sistema para gestão pública, voltado para assistência social. Então a gente está capacitando todo o pessoal da assistência, nessa semana, tirando dúvidas, orientando o pessoal de como usar o sistema de uma melhor forma. E basicamente o sistema serve para fazer o atendimento ao público final, pessoas e famílias em situação de prioridade, enfim, situação de vulnerabilidades, que é o que a assistência social atua hoje. Então o sistema contribui para eles lançarem essas informações, esses atendimentos de uma única base, uma única integração. Para os servidores, essa é uma oportunidade de esclarecer dúvidas. O cotidiano institucional nos apresenta às vezes muitas surpresas e a gente precisa estar preparada para lidar com o nosso sistema, o sistema que a IDS tem proporcionado e vem qualificar os nossos atendimentos, os nossos serviços prestados à população patobranquense.